Bom rapaziada, salve salve aí, sejam muito bem-vindos. Eu já queria começar esse vídeo, mano, colocando esse resultado na conta do Abel. Essa derrota, Abel, é culpa sua. O que vocês acharam, torcedores? Bom, deixa o like aí pra fortalecer o canal, não por esse jogo aí. O Abel, cara, olha, tem certos momentos aí que ele parece que não entende nada, né mano, de futebol. Colocar um time desse num clássico. Primeiro tempo o Palmeiras não fez nada, segundo tempo o São Paulo passeou também, o Abel tentou mexer mais algumas coisas ali. Mas pra que poupar, mano? Pra que poupar num jogo desse? Comenta aqui embaixo, torcedor. A sua indignação é a minha, entendeu? Eu quero pedir pra você que tá indignado também e não é inscrito aqui no canal. Cara, se inscreva aí, deixa o like pra fortalecer o canal, tá? E compartilha aí com a galera. Compartilha aí com a galera. Por que o Abel fez isso? Por que, Abel, que você fez isso? Eu queria entender, mano. Eu queria entender. Pô, um jogo bom aí. O São Paulo treme no Allianz Parque. Né? O São Paulo é freguês. Freguêsaço do Palmeiras no Allianz Parque. Aí você faz isso, Abel. Coloca o Matheus Fernandes, tá? Não sei quanto tempo sem jogar. O Jorge. Ou, com o Cevich, pelo amor de Deus, né, mano? O Renan só toca pra trás. Patrick de Paula e Danilo também. O William Bigode não acerta um passe de um metro e meio, cara. O Luiz Adriano, tanto faz como tanto fez pra ele. E o Breno Lopes, cara. Né? Eu acho que é o menos culpado aí. O Marcos Rocha também. Vai fazer o quê? Sem armadura, Abel. Você tá com problema na cabeça, mano? Ah, Pedrão. Tá pensando já na Libertadores, cara. Cara. Tinha que afundar mais ainda esses caras hoje. Era jogo pra afundar esses caras. O que o seu Abel Ferreira fez? Estádio lotado. Torcedor pagando o ingresso. 80 reais o ingresso mais barato. E aí, o que ele faz com o torcedor? Aí, ó. O que ele faz? Por sua culpa, Abel. Esse resultado é culpa sua. Palmeiras que não fez nada, né, gente? No jogo. Palmeiras que não fez nada. Só chutão. Só bola pra trás no Everton. Não tinha criação. Aí, o Abel tentou mudar. Inventar aí também, mano. No segundo tempo. O que ele fez hoje? O que o Palmeiras fez hoje? O Palmeiras não mereceu hoje. O Abel. É culpa sua, Abel. A atmosfera que tava antes do jogo. No início do jogo. Pra afundar mais ainda esses caras. Esses caras jogaram tranquilo no Allianz Parque. Porra, mano. É um clássico. Coloca o time o mais titular possível. Por mais que Dudu não ia jogar. O Felipe Melo. O Gomes tá na seleção. O Piqueires. Mas põe, cara. Põe Veiga. Põe Scarpa. Põe o que tava dando certo, mano. Pô, era jogo pra amassar os caras. Por que que não colocou o Wesley, então, começando o jogo, mano? Cara, olha. O torcedor hoje eu não entendi. Tá certo? Hoje eu não entendi o que o Abel quis fazer. Né? É um tapa na cara do torcedor, realmente. Né? O torcedor do Palmeiras não merece isso aí, que viu hoje no estádio. Né? Pô, cara. É clássico, mano. É clássico. Vocês têm que entender o que é um clássico. Vocês têm que entender o que é um Palmeiras de São Paulo, mano. Tinha que afundar mais ainda esses caras soberbos, desgraçados aí, mano. Aí agora vamos ter que aguentar a zoeira, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Aí tem que aguentar. Luiz Adriano andando em campo. O William Bigode não acertando um passo em campo. O Everton tentando ser o nosso armador. Por que que não deu a 10 pra ele? Melhor do que deixar a 10 com o Luiz Adriano. O Patrick de Paula no manhaca, desgraçada. O Danilo também. Eu não sei o que tá acontecendo com o Danilo, mano. O Matheus Fernandes não adianta nem a gente falar muito, porque ele não vem jogando. Né? E o Jorge, eu espero mais do Jorge. Fez pouco hoje no jogo, cara. Fez pouco. Renan tocando muito pra trás. Mas também, né? Cara, tá na cara, né? O Abel começa o jogo sem o armador. Torcedor, não mexe. Primeiro tempo, o São Paulo passeou no Allianz Parque. Passeou. Se é um time melhor, faz até mais no Palmeiras. Essa que é a realidade. Essa que é a realidade. E aí, vai esperar o quê, torcedor? Vai esperar mais o quê? Agora entra com a molecada no Campeonato Brasileiro, né? Já foi pro Brejo mesmo. Era pra ter o campeonato que o que restava pra nós era fundar mais esses caras aí. Esses soberbos aí do Jardim Leonor. Aí o Abel me fez isso daí. Bom, hoje eu tô sem cabeça pra nada. Comenta aí embaixo o que você achou, tá? Dessa partida aí. Dessa invenção que o Abel fez. Certo? Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha aí, cara. Compartilha essa indignação aí com mais palmeirenses. Tamo junto e avante palestra. Pelo amor de Deus, Abel.